Salve, salve rapaziada, salve, salve família CBB, é nóis pro lado de cá, o Juazeiro na Bahia é o palco do momento aqui, ó aí ó, a empresona lá ó, a empresa Globetrot, eu falei que eu ia trabalhar nessa empresa ainda, eu não disse, cara eu sou apaixonado por essa empresa aqui ó, a empresa só tem Volvo cara, eu não sei porquê, essa Globetrot ela é apaixonada por caminhão Volvo, mas graças a Deus eu ia conseguir né, fichar na Globetrot aí ó, falei pra vocês né, que eu ia conseguir fichar nessa empresa ó é, sou apaixonado por Volvo, esses caras não tem outro caminhão, só Volvo, queria, não sei porquê né, mas tamo aí né, queria trabalhar nela aí, eu gostei, sempre gostei de Volvo né, tenho vontade de trabalhar na Scania também, já trabalhei no Mercedes, já trabalhei no Costeleixo e sempre tive vontade aí de trabalhar no Volvo né, sempre tive vontade de fichar na empresa Globetrot, é nóis tá moleque, tá bom galera, então é isso aí ó, tamo aqui galera, é, diretamente aí da Bahia, Juazeiro da Bahia daqui a pouco a gente vai, é, fazer mais uma entrega ali no Petrolina, e de Petrolina a gente vai lá pra Casa Nova já descarrega, lá mesmo já carrega, e é o que liga, tá bom rapaziada, tamo esses dias aí meio, é, sem postar vídeo na sequência aí, a gente tá com os pensamentos novos aí, tá afim de colocar conteúdos de valor né, no canal aí, falar do nosso criador, falar do Deus soberano aí também, a gente trazer algumas palavras pra vocês aí, a galera do trecho, a galera que tá sempre na rodagem aí né, a gente quer levar a palavra de Deus aí, quero usar essa ferramenta maravilhosa que são as minhas redes sociais, com tantos amigos, irmãos, brothers, camaradas aí, que acompanham o canal do Beto Brasil, então nada melhor do que trazer a palavra de Deus aí né, e a gente vai tá, é, tentando agregar, então, cabeça funcionando, ligada com Deus, aguardando aí o comando do majestoso né, a comando aí do, do comando, do comando geral né, lá do céu, a gente tá aguardando aí né, pra poder tomar a, tomar a frente aí né, ele esperar ele tomar a frente aí da situação agora, porque a gente sempre trabalhou aí, nós sempre trabalhamos aí, fizemos coisas por vontade própria e, e, e nunca dá certo né, então vamos aí, tomar a direção de Deus aí, deixar que Deus comanda a nossa vida aí, e eu espero que, essa ferramenta do YouTube aí, um dia seja, uma ferramenta usada por Deus aí né, tá sendo, vai ser, e, é, o nosso projeto aí, de aqui pra frente aqui, tá bom, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe todos vocês, e é nóis pelo lado de cá, ó, vou mostrar um negócio pra vocês ali galera, tá, que a gente chegou aqui, eu vou virar a câmera aqui, mostrar pra vocês ali, é rapaziada, carrão aí ó, Estacionadinho, né, ó, vou mostrar aqui pra vocês aqui, a nossa ré, nossa manobrinha, e hoje foi assim ó, andou na prancha, aí ó, da altura da doca ali, aí eles tem, essa rampazinha aqui ó, vai subir em cima dela, e aí a carreta fica, levanta a traseira dela ali, pra dar a altura da rampa deles, e aí ó, tem que vir alinhadinho, né, tranquilinho, pra poder dar certo, o pátio ali é tranquilo, você vem, faz a manobra lá no pátio lá, e a galera aí trabalhando, é, aí faz a manobra aí, aí faz a manobra aí, encosta, belezinha, ó o pátiozão aí, esse caminhão é tudo aguardando aí, aí descarrega, aí tem caminhão que vai descarregar, tem caminhão que vai carregar, aí fica tudo aí aguardando aí, tem um pátiozão aí, a gente finaliza aqui, né, e, provavelmente, é, daí eu vou, eu vou, como se diz, provavelmente eu vou seguir viagem, né, mas aí se, por exemplo, finalizar aqui, ficar alguma coisa pro outro dia, não der tempo, aí você tem o, o pátio aí, pra poder, é, pernoitar, né, show de bola, então é isso aí, Quero agradecer aí o meu amigo Lucas Fagner, lá de Senhor do Bom Fim, aqui na Bahia, e o meu amigo Henrique Jesus, né, também, lá do Senhor do Bom Fim, também, na Bahia, aqui na Bahia, né, antes de Juazeiro, é, meu amigo Lucas foi lá me encontrar, e me deu uma força lá, quero agradecer demais, Lucas Fagner, tá, abração pra você, Deus é maravilhoso, Deus tem promessa na sua vida, tá bom, meu amigo, Henrique, você também, cara, Deus tem promessa na sua vida, você é um cara muito gente boa, muito bom, então, abraço pra vocês, aí lá do Senhor do Bom Fim, é nóis, tá, a gente vai ficar aqui, finalizar o descarregamento, aqui, descarga, né, e a gente vai seguir, pra mais uma viajada aí, ali, no caso, agora a gente vai pra Petrolina, né, a gente vai descarregar ali em Petrolina, lá naquela, lá, a gente vai descarregar lá naquela empresa lá, que eu fiz a manobra, quem assistiu o vídeo anterior aí, da descarga em Petrolina, quem não assistiu, né, tá ali, manobra é impossível, só dá uma olhada nos vídeos anteriores aí, vocês vão ver onde é que eu vou descarregar ali, beleza, galera? Então tá, tamo por aqui, galera, tá assumido, mas não esquecido, tá, a gente tá preparando algo especial, algo que vem de Deus aí, pra vocês aí, e com muita fé em Deus, com a direção de Deus, discernimento de Deus, né, inteligência, né, e a sabedoria que Deus colocar aí na nossa vida aí, a gente vai tá agregando esse conteúdo, o conteúdo mais valioso, né, como diz o, na Bíblia, né, não tenho ouro e nem prata, né, no caso, eu não tenho uma empresa pra te dar um emprego, não tenho, não tenho tanto conhecimento pra indicar você, né, não tenho a chave pra abrir as portas pra você, mas, eu tenho, né, como diz assim, eu tenho a palavra de Deus, né, eu tenho a, a, a riqueza maior, tem, é, Deus pra te apresentar, né, talvez você ainda não conheça a Deus, talvez você não conheça ainda a história, né, de Jesus e Ele que é o caminho, a verdade e a vida, né, e Ele que abre as portas, Ele que, é, te encaminha pelos lugares, né, impossíveis de você caminhar, né, pelas portas das oportunidades impossíveis, por onde você vê dificuldade, onde você vê porta fechada, onde você vê, é, é, barreiras, correntes, né, Jesus não vê nada disso, Jesus, Ele vê solução na sua vida, tá, só que aí Ele precisa que você se entregue a Ele, precisa que você se converta a Ele, precisa que você o adore, precisa que você se entregue totalmente a Ele, né, e confia nele, porque a fé em Deus é a melhor chave, é a chave que abre todas as portas, a confiança em Deus é a chave que abre todas as portas nesse mundo, tá, galera, tudo, pra tudo, pra tudo, Deus é a solução, então, creia nisso, creia nele, que Ele vai te ajudar sempre, sempre, sempre que você precisar, tá, galera, você nunca tá sozinho, você nunca, nunca vai estar sozinho, Deus sempre vai estar contigo, por mais erros que você comenta na vida, por mais dúvidas que você tem na vida, Ele nunca te abandona, a gente abandona Deus, agora Deus nunca nos abandona, então, tá, creia nele, que o mais Ele fará na sua vida, tá bom? Então é isso aí, vamos que vamos, ó, Cresão da Globetrot é nóis, tamo junto, até o próximo vídeo aí de qualquer lugar do Brasil, aí aqui no canal do Teto Brasil, falou família, é nóis, o Papai do Céu abençoe todos vocês aí, e é nóis, fui! E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma